Oi gente, o vídeo que vocês estão prestes a ver é de como eu faço a minha sobrancelha, né? Algumas pessoas me perguntam como que eu faço, né? Porque ela é um pouquinho fina, ela é um pouco arqueada também, né? Aí algumas pessoas me perguntam, né? E não tem muito segredo, né? Mas aí eu quis mostrar pra vocês como que eu faço e assim, eu estou mostrando como que eu faço Eu não quero que vocês façam igual porque às vezes o rosto não combina Aí você vai lá, arranca tudo a sobrancelha, não coloque a culpa em mim depois, tá? E é isso, espero que vocês gostem, tá? Eu, essas pessoas me perguntam por que é que eu gosto de sobrancelha fina É que assim, eu admiro muito as pinups e assim, eu adoro elas Se eu pudesse, eu tinha nascido nos anos 60 Então eu adoro muito elas, então elas têm sobrancelha fina E eu acho aquilo lindo, eu acho tudo lindo em pinup Aí eu acabei, né, incorporando isso e quis fazer a minha sobrancelha fina Desde sempre eu faço, eu mesma faço a minha sobrancelha Porque quando eu vou no salão, a cabeleireira tira três pelinhos, um de cada lado, ok? Tchau! R$20,00? Não! Obrigada, deixa que eu faço, né? Aliás, quem quiser fazer a sobrancelha comigo, tá? Como baratinho, tá? R$50,00 Ficando Mas eu faço a sobrancelha da minha mãe, das minhas tias, das minhas primas Algumas primas eu faço E ninguém nunca reclamou, tá? É isso, tô falando demais Assista o vídeo, beijo! Então, gente Vocês podem ver que tem alguns pelinhos que cresceram, né? E eu começo sempre tirando esses pelinhos Vou pegar um espelho aqui Começo sempre tirando eles Sem arquear a sobrancelha ainda, sem modelar Só tirando eles Ai, tá doendo Sair lagriminha agora do olho É normal É bom você ter sempre um Acudãozinho Alguma coisa pra Tirar esses pelinhos do caminho E vou continuando assim Só tirando esses daqui de baixo Então, gente Depois que vocês deram meio que uma Geralzinha, né? Tirando esses pelinhos daqui de baixo Primeiro Vocês vão pentear Aí vocês vão precisar de um lápis bege Ou Um lápis branco, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar Geralmente Eu não faço isso Porque como eu já faço Minha sobrancelha sempre Aí não tenho Não tenho Já tenho um pouquinho de prática mais, né? Então Eu não faço isso Mas pra mostrar pra vocês Eu vou desenhar uma linha Aqui Vocês podem até pegar Sei lá Alguma coisa pra medir Pra ficar retinho Uma régua Alguma coisa do tipo Vocês desenham uma linha Tem que ser reta, tá? Aí abaixo você Dá uma decidinha, né? Assim Todos os pelinhos Que ficarem nessa linha Você vai tirar Eu teria mais pelinhos aqui Só que como não cresceu Minha sobrancelha Cresceu pouca coisa E eu não consigo deixar ela Crescer toda Pra poder fazer de novo, né? Aí pode ver que tem Bem pouco, né? Então pra mim Vai ter pouquíssimo Pelinho pra tirar Tá? Aí eu vou e tiro os pelinhos Que tá nessa linha branca Desenha Embaixo dela também Aqui embaixo Tem que ter cuidado Pro lápis não ser Muito cremoso Porque se ele for Muito cremoso Ele vai acabar Meio que cobrindo Esses pelinhos, né? Aí não é legal Depois de tirar Embaixo Eu faço a mesma coisa Em cima, tá? Só que como tem Menos pelo em cima Então É menos quantidade, né? De pelinho que eu vou tirar Em cima eu não vou Eu não vou desenhar, tá? Mas se você quiser Você pode fazer A mesma linha E depois Quando chegar aqui Você vai descendo Com o lápis Na realidade Eu teria, né? Mais pelinhos aqui Só que Como eu disse Eu não consigo Deixar crescer Pra tirar, né? É por isso que Vocês estão vendo Menos, tá? Mas eu tenho Tá calma nessa hora Porque aqui Não pode errar, né? Senão vai ficar falha Vocês podem ver Que eu tenho Um redemoinho, né? Redemoinho que chama Desde sempre Eu tive Né? Não é porque Eu tô fazendo a sobrancelha Assim agora Que ficou assim Não é? A diferença é que Eu tinha menos Porque a sobrancelha Era mais grossa Então ele começava Assim Tinha um redemoinhozinho Quando chegava aqui Ele virava Pro ladinho, né? Aí como Eu afinei Eu tirei, né? Aí Agora tem mais Mas eu não me importo Eu faço ela Passa o sombra Nela todo dia Ela fica quadradinha Do jeito que eu gosto Eu não Não me importo mesmo Você vai sempre Penteando, tá? Pra ver O formato Como tá ficando Então, gente Basicamente É isso Eu já tirei Onde tinha que tirar Da sobrancelha Agora eu vou só Pentear Pra poder aparar, né? Pra não ficar Aqueles pelinhos Soltos Eu gosto Aqui bem quadradinho Aí eu já corto Retinho Agora a gente vai preencher Pode ver que tem Algumas falhas Eu vou preencher Eu gosto de passar Primeiro o lápis Beige E eu passo ele Aqui embaixo Novamente Mas bem menos Aí eu vou vir Com a sombra Marrom Eu intercalo Entre essas três Começar aqui No comecinho dela Então, gente Eu esqueci de dizer Que assim A sobrancelha Tem que começar Aqui Se começar Pra cá Ou menos Pra lá É rase Tá? Aqui Você mede assim Com a bolinha Do olho no meio Aí vai parar Aqui no meio Da sua ceira É aqui que ela vai começar A arquear Tá vendo? E é isso Vamos continuar Já tinha começado A preencher Aí é isso É isso É isso É isso Que eu não gosto Então eu vou intercalando Pegar mais clara Passar no final Com o pincel Com o pincel Tá um pincel chafrado Esse aqui tem É do kit que tem Lá na lojinha Na frente Onde é mais falhado Onde eu vou corrigir mais Onde eu vou corrigir mais E você tem que ter ela Aí eu ainda pego Lá tem beijo E passe em cima É isso Aí às vezes Tem os pelinhos Que não saem Por aqui Que é muito pequeno Aí eu pego E passo na tarde Mas isso aí É pra quem tem Muita pressa Porque Se você não for saber Se for passar Não vale Arrancar O olho fora Então por favor Não faça isso Depois Fala que eu Que mandei Por favor de Deus Então Quando eu passo Eu venho só Assim Que ele sai Né Tipo Todos esses Feliz Que são Filhos Só Se você quiser Amedecer Também Ó Mas não faça Então Tem uma Sombre de cês Que não pode Fazer isso Também Porque aí Cresce mais Feliz Então é bom Sempre ir no profissional Não corrijo Ela muito Pra não ficar Mundo Artificial Tá Então esse é o resultado Final É assim que ela fica E é assim que eu Que eu uso ela Se gostou Clique em gostei Se adoro Adicione meus favoritos E é isso Beijo